Ela eliminou 22 quilos e vamos reagir à dieta. O que a Vanessa fez, essa linda, pra eliminar os 22 quilos? Fica comigo nesse vídeo pra você saber tudo. E já vamos começar. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar pra vocês aí o que eu consumo durante o dia inteiro. Que me ajudou super a emagrecer 22 quilos. Primeira coisa que eu faço, 500 ml de água em jejum. Isso mesmo, 500 ml de água em jejum. E depois de tomar essa água, eu faço o quê? O meu cafezinho pretinho sem açúcar, tá nele? Essa maravilhosa já começa o dia dela arrasando. 500 ml de água em jejum e cafezinho sem açúcar. Maravilhosa. Sem açúcar, então bora lá. Meninas, e aí o café da manhã? Café da manhã. É um pão, acabei de torrar ele aqui. Pão branco, não tem nada de pão integral. Pão branco. Aqui ó, ele tá torradinho. E três ovos mexidinhos. Bora lá, alimentar o corpinho, né gata? Adorei. Super prática. Um pão, torrou ali, com três ovinhos, garante o carboidrato, proteína, excelente. Saciedade, combinação perfeita, carboidrato mais proteína. E vai, Alice, a mim. Um pão de forma e três ovos mexidos. É o meu café da manhã. Arrasou, adorei. Vamos pro almoço dela, já direto. Frango, setenta e cinco gramas de arroz, salada de alface, rúcula e tomate, beterraba e um refogado de... Meio pra tanto salada de legumes. Não dá pra ter o nome? Repolho. Repolho. Repolho com ervas. Adoro repolho refogadinho com ervas. O meu almoço tem no total, eu até pesei aqui pra mostrar pra vocês, trezentos e quarenta e duas gramas. Isso mesmo, trezentos e quarenta e duas gramas. Isso aqui é o almoço, eu fico super saciada. Uma dica pra vocês, deixem tudo organizado. Que nem vou deixar uma foto aqui pra vocês, nesse vídeo mesmo, de como eu deixo organizado aí as frutas e verduras da semana. Gente, arrasou. Repolho, pra quem tá no processo de emagrecimento, porque pra quem tá começando agora e sente muita fome, ele é excelente. Você pode comer um babacinho, um balde, um quilo de repolho que tem trinta calorias, minha gente. E refogadinho, eu também faço ele refogadinho com orégano. Também faço com alho porófico, uma delícia. Com pimenta do reino. Gente, arrasou demais. E beterraba, que muita gente tem dúvida. Pode beterraba no processo de emagrecimento? Quem tem resistência à insulina? Quem tem diabetes, pode comer beterraba? Pode sim, minha gente. Porque a questão aqui, que ela garantiu o aporte de proteína. Colocou um pouquinho de carboidrato e meio pratão de salada e de legumes. E aí, se você tiver fome, o que você vai repetir? Salada, legumes e mais proteína. Maravilhosa, arrasou. De zero a dez, nota mil pra esse almoço dela. Arroz branco, tanto faz arroz branco integral. Porque a gente não tem que buscar na fibra, no arroz. Fibra, a gente come verduras e legumes, tá bom? Maravilhosa, arrasou. E ela colocou a foto aqui do que ela compra pra semana. Melancia, morango, mexerica, goiaba, uva. Tem vagem, tem alface, tem tomatinho, tem couve e abacaxi. Olha a feira dela, querida. Essas frutas e verduras que eu compro, dá mais ou menos uma semana e meia. Isso mesmo, dá mais ou menos uma semana e meia e eu gasto em torno de 90 reais. Então, a dieta, ela não sai cara e você vai o quê? Nutrir o seu corpo. Mas olha só onde eu estou, na academia. Gosto de treinar? Não gosto. Mas, como diz o ditado, né? Adulto faz o que tem que se fazer e criança faz o que quer. E ninguém consegue a bunda que quer sentada na bunda que tem, é isso. E, gente, mais uma outra coisa. Atividade física não foi feita pra gostar. Pra gostar, a gente vai no parque de diversão, sai pra tomar um cafezinho com bolo de chocolate, vai num piquenique, vai numa... Atividade física foi feita pra fazer. Ah, não gosto. Faz sem gostar. O importante é que precisa ser feito. Estamos aqui com a aguinha ok. Vocês estão tomando a quantidade certa de água? A minha quantidade certa de água é 4,5 litros. Tô achando que ela é aluna do programa, gente. Que já sabe até a quantidade de água que tem que tomar. Ela já tá sabendo ou ela, ela daqui das redes sociais. Porque já sabe até, já fez até a conta de quanto ela precisa tomar de água por dia. De água, tá? Então, vamos lá. A água, ela auxilia super no processo de emagrecimento, assim como a atividade física. Certo? Então, bora pegar a sua aguinha, bora fazer seu treino, pra você ter aí... É um resultado maior no seu processo de emagrecimento, certo? Então, bora lá? E qual é o fator da atividade física no processo de emagrecimento? Pra você emagrecer perdendo gordura, pra você manter a sua massa magra, pra você acelerar o seu metabolismo. Vocês ficam me perguntando no tempo, Thalita, o que que acelera o metabolismo? O que que eu tomo? Qual que é o alimento pra acelerar o metabolismo? Atividade física. Tirar a bunda do sofá e ir pra atividade física. É o que, de fato, comprovado vai fazer você acelerar o seu metabolismo, tá? Ah, injeção, acelera o metabolismo. Não, nada disso. Você precisa fazer treino de força. E, gente, o treino de força no processo de emagrecimento vai te dar um emagrecimento bonito, um tono muscular, preservando a sua massa magra, te fazendo ganhar a massa magra. E quanto mais massa magra você tiver, mais acelerado o seu metabolismo fica e mais você pode se permitir comer. Por que que as pessoas emagrecem, quando emagrecem sem atividade física, além de aumentar a flacidez, sentem muita fome, muita vontade de comer doces, alimentos mais palatáveis? Porque chega um determinado momento que você precisa restringir muito a dieta pra conseguir continuar emagrecendo sem atividade física, porque você vai lentificando ainda mais o seu metabolismo. Então, o caminho é, não é excluir o carboidrato, deixar de comer pão, deixar de comer um docinho. O caminho é você ajustar a proporção, a relação carboidrato e proteína e treinar, fazer alguma atividade física, qualquer coisa que seja. Vamos para o pré-treino. O pré-treino, ele é o Whey, ele é a opção 10 do programa, tá? Ele é o Whey. Ela já me dedurou aqui, eu não ia contar que ela era aluna do programa. Ela pede aqui em torno de 150 gramas. Vou pesar aqui pra vocês darem uma olhadinha. 150 gramas. 180, 90. 110, deixa eu tirar o restinho aqui de dentro. Não passar. 120. Aluna aplicada, gente. Não pode passar um nada. 129. Ele vem ser quase o pote inteiro. 145 deu. Aí, aqui ó, na parte do abacaxi, é em torno de uma fatia de abacaxi. E a gente coloca aqui. Gente, essa misturinha é dos deuses, é perfeita, maravilhosa. Eu sou apaixonada nela. Eu também. É a das minhas preferidas. Às vezes, eu só coloco um pouquinho de coco. De abacaxi. Que vai dar aí na faixa de uma fatia. E aí, um scoop de Whey. E aí, gata, é só você misturar e correr para o abraço. Essa misturinha aqui fica perfeita e saceia super. Gente, e quem quiser deixar uns minutinhos na geladeira ou no freezer, fica ainda mais cremoso. Porque o Whey ali dá um cremezinho, fica parecendo um sorvete. Eu adoro essa combinação. Que fica ainda mais gostoso. Colocou o treminho dela aqui. Abuzampa para jogo. Panturrilha. Boa noite. Olha só, eu vim partilhar com vocês agora a minha janta. Que é o peito de frango. Essa batata aqui, eu gosto de fazer ela... Eu cozinho a batata normal. Aí, eu tempere e coloco na airfryer. Diquinha que ela já pegou do programa. Gente, eu faço sempre isso, tá bom? No meu Instagram. Sempre compartilho essa dica. Vocês sigam, Thalita, fica uma batata crocante por fora, macia por dentro, fica uma delícia. Maravilhosa. Por fora, ela fica crocante. Por dentro, ela fica bem macia. Agora, à noite, eu vou comer salada de repolho, tomate e cebola roxa. E um refogadinho aqui no canto, ó, de abobrinha. É ou não é super prático de manter uma dieta desta forma, com comidas de verdade e sem terrorismo nutricional? Gente, eu acabei de confirmar com a Vanessa, né? Porque ela já mandou esse material pra gente tem um tempinho. E hoje, 10 de abril de 2024, ela já eliminou 24 quilos em seis meses. A gente vai compartilhar a foto dela de antes e depois aqui. O intuito desse vídeo, ela é sim aluna do programa, tá? Tanto é que ela usou, olha, eu tô fazendo o lanche da tarde número 10. O intuito desse vídeo é pra mostrar pra vocês que vocês não precisam cortar o carboidrato, muito menos cortar a batata inglesa, que não pode comer o pão branco, que é possível emagrecer com comida de verdade, comida do dia a dia, sem alimentos mirabolantes. Salmão selvagem do Alasca, sal, açúcar. Depois a gente vai falar sobre o açúcar ainda neste canal, tá bom? Açúcar ainda não é nada, é comida do dia a dia, aquela que a gente compra na feirinha, no supermercado, no hortifruti. Qual foi o diferencial da Vanessa? Agora que vocês entenderam que é comida do dia a dia, comida que você tem acesso aí na sua casa. Além de ter um plano, né? Ela sim tem as quantidades pra ela seguir do dia inteirinho. Ela não desistiu. Então o processo de emagrecimento é aquilo que eu falo todo santo dia pra vocês, em todas as minhas redes. Só vem se aquela que não desiste. Nenhum alimento vai salvar o seu processo de emagrecimento. É tudo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Assim como uma pizza não vai comprometer o seu processo de emagrecimento. Então tirem isso da cabeça de vocês. Ai, a dieta tal, a dieta cetogênica, louca, porque eu vou cortar o carboidrato. Não, porque agora eu não vou consumir arroz branco, porque arroz branco não pode, porque engorda, porque pico glicêmico. Nada disso é importante. O que importa de fato no processo de emagrecimento é a gente ajustar a relação carboidrato-proteína. Você comer proteína em todas as refeições. Enquanto vocês ficam se matando, isso só te... Ai, o que pode, o que não pode, o que engorda, emagrece. Isso só te distrai de fato de você conseguir emagrecer. Ou você fica o tempo todo buscando atalhos no processo de emagrecimento. Isso só te distancia de cruzar a linha de chegada, tá? A Vanessa só faltou o docinho, né? Depois do almoço. Que eu não sei porque que é bonita. Depois você conta aqui pra gente, Vanessa. Por que é que você não comeu? Por que você não tava com vontade de comer o docinho neste dia que você gravou aqui pra gente? E mais uma coisa, gente. A Vanessa, além de ser uma aluna muito querida, muito especial, ela se tornou uma... Eu falo que tem alunas que se tornam amigas, né? Porque vocês estão todo santo dia lá no meu direct, mandando mensagem, compartilhando, reagindo. Presente aqui nos vídeos, também nos comentários, incentivando, apoiando. Quem tá querendo começar e se sente perdida, né? Não sabe por onde começar. Ou tem medo de entrar pro meu programa de emagrecimento. Eu acho que deu pra vocês verem, né? O quanto não existe nada mirabolante. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. A minha parte eu vou fazer. Eu vou pegar na sua mão, vou tornar a sua caminhada mais leve, mais fácil, mais prazerosa. Mas e a sua parte você vai fazer? Porque muita gente me fala, Thalita, se eu entrar no seu programa eu vou emagrecer 30 quilos? Eu que te pergunto, você vai fazer a sua parte? Porque eu, a minha parte, você pode contar comigo pro que daí vier. Porque o meu programa é completo, com um ano de programa, um ano de suporte. Então você não compra e não tem ninguém pra tirar suas dúvidas. Você tem um suporte ali pra te ajudar. Você tem um ano de lives pra, além de, sempre nas lives eu abordo um tema, um conteúdo. As lives são pra tirar as dúvidas de vocês, pra motivar, pra inspirar. Eu quero ver se eu trago, faço live com as alunas pra inspirar ainda mais. Pra vocês terem certeza absoluta que o problema não é restrição, privação, passa fome. Você só precisa de um passo a passo. Você só precisa ter alguém ali pra te fortalecer nessa caminhada. E, gente, antes de finalizar esse vídeo, eu quero também deixar o YouTube da Vanessa aqui. Ela dá várias dicas pra mulherada de sex shop, de produtinhos. E fora, e além disso, tá, gente? Ela tá começando o canal dela agora. Então eu vou deixar o canal dela aqui. Já vou também pedir pro pessoal da produção colocar aqui no vídeo pra tá aparecendo. Na descrição do vídeo, pra vocês darem uma força pra ela. Vamos lá. Unidas somos mais fortes, né? Não só no processo de emagrecimento, mas para outras questões aí. Pra apimentar o relacionamento, ou no namorido, ou no encosto, no enrosco. Qualquer coisa que seja. Vamos se unir e dar uma força pra Vanessa. Eu vou deixar o canal do YouTube dela pra gente ir lá dar uma força pra ela, tá? E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar. Se você tem alguma dúvida, deixa também aqui. Porque esse é o nosso termômetro pra saber o que vocês estão querendo ver no canal, né? Então não deixe de comentar também. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E nós já temos a próxima aluna que vai participar desse quadro. Eu vou mandar o convite pra ela hoje, ver se ela aceita. Pra tá dividindo o dia a dia com vocês. E Vanessa, gente, mais uma vez, eliminou até hoje, dia 10 do 4, 24 quilos em 6 meses. Sim, é possível emagrecer sem passar fome. Vem comigo que eu te ajudo. Se você quiser participar do meu programa, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E, gente, não tem problema que eu já dei tchau e voltei pro vídeo. Mas a Vanessa acabou de me responder. Que eu perguntei quanto tempo ela levou, né? Ela falou 6 meses. E de dezembro a abril, ou seja, ela passou Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, emagrecendo. E você tá aí falando desde o dia 31. Não, em 2024 eu vou emagrecer. Não, depois do Carnaval eu vou emagrecer. Não, agora é depois da Páscoa. Agora daqui a pouco é dia das mães. Você tá falando, não, depois do dia das mães agora eu vou emagrecer. Essa bonita eliminou 24 quilos de dezembro a abril. E você tá esperando o quê? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.